Música Olá galera, é isso aí! Hoje estamos na terceira noite aqui do Arraiá do Povo na terra da cachaça Com certeza hoje muita festa, todo mundo vai dançar E eu, Wagner Costa, estarei com você hoje fazendo essa grande cobertura hoje, tá bom? É isso aí, hoje tem Val Souza, hoje também tem Guigueto Guigueto hoje vai tocar aquele pagodão que o pessoal vai dar aquela sarrada com certeza E hoje também tem a banda shake estourada onde passa, tá bom? Então, faça igual o Chapolin Colorado, eu vou fazer igual a eles Siga nos bons! É isso aí, hoje tem a primeira atração da noite Estamos aqui com ele, o nosso amigo Val Souza Que com certeza, né Val? Daqui a pouquinho você está no palco, já aqueceu o gogó? Com certeza, já deu uma aquecida, né? E a expectativa para a festa hoje vai ser tudo de bom, né? Muito forró, muito shot, muito arrocha Fazer a galera dançar, viu? A gente não pode deixar de estar agradecendo aqui o prefeito, né? Por o apoio que está dando para os artistas regionais, né? E espero que mais festas virão aí para a galera curtir E os apoios também para os artistas da terra, né? É isso aí, estamos aqui agora no Camarinha Onde ele já está aqui presente nessa grande festa Arraiar do povo na terra da cachaça Estamos aqui com o Falcão, né? O cara da gig É isso aí, vai fazer esse grande show hoje Aniversário da cidade também E qual a expectativa para hoje à noite? A expectativa é sempre a melhor Sempre que está vindo na cidade para Fazer um show bacana Para que a turma cante, se divirta E que a noite seja diferente, né? A gente faz um repertório totalmente eclético Com músicas nossas De outros artistas E principalmente os hits do momento Que a gente está ouvindo as pessoas cantarem E dançarem A gente bota no repertório E o pessoal canta para a gente O prefeito Paulo todo de parabéns A sua equipe da prefeitura Realmente é a nossa primeira vez na cidade Depois de tanto tempo de estrada A gente está pela primeira vez em Tarantim Então mando beijo para todo mundo Espero que você escuta o show E vai ser muito massa Está tudo liberado Quando eu abri a mala E agora, agora, no tal do abre Abre, abre, abre Toma um swing que invade Abre, abre, abre Toma um swing, abre Agora, toma um swing, abre Abre, abre, abre A gente sacode A gente sacode A gente sacode A gente sacode Que 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 tu quero ver Alô, Rafinha Alô, Diogo Cunha No tal do abre Eu disse Eu disse Toma uma cachaça? A noite prometeu a cachaça ainda Mas com certeza em Tarantim Não é só terra da cachaça boa também não Mas do povo bom também Caicão, você tomou cachaça, Caicão? O meu Deus do Santo Todas as noites, meu querido Não podemos ficar sem tomar uma cachaça, né? Ainda mais vindo da terra da cachaça Que a festa é muito boa É, parabéns ao prefeito As noites da terra Que o povo não soube Então tá muito boa a festa O prefeito sai de parabéns? De parabéns, muito de parabéns Então vamos começar com até o dia 13 Primeira alegria, né? Estar participando desse momento Festivo no município Um município que tá muito bem administrado Por Paulo Jadiel, né? Por seus secretariados Seus vereadores Hoje tem festa Mas tem salário em dia também Tem 50% do 13º em conta Obras importantes Sendo iniciadas Dando ordem de serviço Então em Tarantim Vive outro momento É um prazer imenso Estar em Tarantim Hoje comemorando Os 72 anos de emancipação política, né? E é uma felicidade grande pra gente Fazer parte desse evento Que a gente já vem fazendo há vários anos, né? E a gente sempre muito grata A nossa parceira e amigo Paulo Construção, né? E toda a sua equipe Que tem dado muito apoio pra gente aqui E artistas da terra também A gente fica muito feliz De estar sendo convidado E participando desses eventos Aqui na cidade É isso mesmo E a galera quando fala De banda shake Banda shake A galera, o povão Já fica na expectativa E esperando aquela música Sim, sucesso E aí? Aquela boa do repertório pra gente Isso aí A gente agora tá com uma música nova De trabalho Que se chama Vem no swing da shake Que é mais ou menos assim, ó Vem novinha Aqui é diferente No swing da shake Você vai ficar com quem Vem novinha Curta aí galera Banda shake